Bom dia a todos. Como vai vocês, pessoal? Tudo bem? Saudades de todos aí. O professor vai fazer uma breve explicação sobre os conteúdos a serem abordados envolvendo relações métricas no triângulo retângulo. Então, é o seguinte. Dentro do conceito de trigonometria, conceitos trigonométricos, nós utilizamos muito essas relações métricas, principalmente no triângulo retângulo. Então, é uma das relações mais aplicáveis, digamos assim. Muito bem. Então, como que a gente pode esboçar essa representação aí? Bom, primeiramente, eu preciso lembrar que essas aplicações só são possíveis utilizando triângulo retângulo. E, a primeiro momento, a gente tem as relações métricas no triângulo retângulo. E, logo após, nós vamos ter as relações trigonométricas. Então, como o próprio nome diz, é bem interessante aí sabermos diferenciar isso tudo. Relações métricas seriam as medidas externas, e a única interna seria a altura, mas seriam as medidas de contorno. E, logo após, nós vamos trabalhar com as medidas das relações trigonométricas. Relações trigonométricas envolveria aí a trigonometria, como o próprio nome diz, de triângulos, trigo, ou seja, três ângulos. E aí, sim, a gente vai usar seno, cosseno e tangente. Por enquanto, nós vamos utilizar as relações métricas, inclusive o teorema de Pitágoras. Aqui nós vamos ver em aulas futuras. Muito bem. Então, lembrando que, em um triângulo retângulo, eu vou ter sempre vértices. Então, o que seria um vértice? Os vértices é o simbolismo de letras maiúsculas. Então, aqui eu tenho o vértice A, tenho o vértice B, aqui eu tenho o vértice C, ok? Vértice A, B e C. E também tenho o vértice H. Aí eu vou ter as medidas externas, que seriam comprimento, lado A, que é o lado menor, é reta, lado B, lado C e o lado H. Então, seria A, B, C e as medidas N e M. Então, retomando, toda vez que eu tiver vértice, letra maiúscula, lados, letra minúscula e os ângulos, né? Essa caixinha aqui seria o ângulo reto. Outra curiosidade que eu quero abrir um ressalto é que, se você olhar de forma minuciosa, aqui nós temos praticamente três triângulos, né? Nós temos o triângulo principal, né? O maior aqui. Se eu fizer um recorte, eu tenho o triângulo pequeno, tá? E depois eu tenho o triângulo mediano. Então, eu tenho o triângulo lim, o triângulo lão e o triângulo geral, tá? Só um dos dois, tá? A nossa pochila traz isso que o professor acabou de falar aqui, ó, tá? O triângulo principal, ok? Depois, cortado aqui, que seria a altura, né? Essa outra fatia, triângulo menor, né? E depois, esse outro triângulo, que seria o triângulo mediano. Então, nós temos aí os três triângulos. Muito bem. Com base nisso, nós chegamos, então, a outras definições. Então, por exemplo, o lado BC, então, o segmento de reta seria o lado B para C, tá? Ele é oposto ao ângulo reto. Realmente, o ângulo reto aqui, ele é oposto, né? Então, todo lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, certo? Os lados AB, AB e AC, tá? São os catetos. Então, AB e AC são catetos. Tá? É simples. Você identifica, primeiramente, onde está a hipotenusa. Então, essa é a característica. Ela está contrária, né? De costas ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, né? Os demais seriam ângulo reto, beleza? E, claro, que nós temos a altura. Muito bem. Bom, o que mais a gente consegue identificar? Então, os lados AB, né? O lado AB e AC, eles são catetos, né? E BC seria o ângulo reto. Muito bem. Então, AH é a altura relativa à hipotenusa. Então, realmente, AH é a altura relativa, certo? BH é a projeção ortogonal. Então, aqui que eu quero que vocês entendam. Toda vez que aparecer essa palavra projeção, né? Ortogonal seria perpendicular, né? 90 graus. Projeção lembra de um retroprojetor. Eu vou projetar alguma coisa na parede. Quando eu vou projetar, eu vou reproduzir. Então, quando o professor quer fazer uma projeção, significa que eu quero reproduzir. Reproduzir o quê? Estou reproduzindo a sombra. Então, olha só. O segmento BH é projeção ortogonal do lado AB. É verdade. AB, ele é a sombra. Então, olha só. Se tivesse um raio de sol aqui, batendo desse lado, né? O N, que seria o segmento BH, é sombra de AB. Então, da mesma forma, o segmento CH, que é o N, é projeção de quem? Da sombra AC, tá bom? Beleza? Então, aqui também já está reproduzido aqui, bonitinho. Aí, a pochê faz uns recortes, faz alguns comparativos. Então, por exemplo, ele vai pegar essa medida aqui, né? Do triângulo principal e o pequenininho. Então, vai trazer alguns conceitos matemáticos que eu vou explicar pra vocês. O primeiro deles é o seguinte, ó. A com acento circunflexo. Significa que tem um ângulo. Realmente, ó. A tem um ângulo. H e um acento circunflexo. Tem um ângulo também. Então, e o que é isso que o senhor acabou de destacar em vermelho? Esses três risquinhos aí, paralelos. Isso aqui, pessoal, significa... Vamos ver se eu vou ampliar aqui. Tá aberto aqui embaixo. Não ampliou. Isso aqui significa congruente, né? Congruente seria ângulos iguais, tá? Isso seria... Olha lá. Congruente, que significa ângulos iguais. Então, significa que... No vértice A, eu tenho um ângulo reto. No vértice H, eu também tenho um ângulo reto. Provando que... O ângulo A e H são congruentes. Ou seja, tem a mesma medida. Beleza? Então, outro simbolismo. O triângulo ABC, ele é semelhante. Esse Tio significa semelhante ao triângulo ABH. Por que semelhante? Porque os ângulos são iguais, tá? A única diferença é o tamanho, ou seja, as medidas dele, ok? Depois foi feito um processo de comparação de formas, de razões de formas. Então, por exemplo, o segmento AB, AB, segmento AB, tá? Está para o segmento HB. Então, HB. Por que foi pego assim? Simples, ó. Aqui eu tenho o vértice A e o ângulo B. Vértice A e vértice B. Então, repare que eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, né? E também tem o ângulo aqui marronzinho. Então, eu pego esse lado. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Pegar o ângulo de 90 graus e o ângulo marronzinho. Então, eu pego esse e esse. Quando eu pego esses dois, né? Eu vou ter essa nova medida, tá? AB, AB e HB. Aí, você vai pegar C está para N. Assim como B está para H. Vamos ver como é que seria? Ó, AB. AB. Quanto que vale o AB? Vale Czinho, tá aqui. HB, do outro lado. HB. Vale quanto? Vale N, certo? Depois, AC. AC vale Bzinho. E depois, HA vale Hzinho. E multiplica a cruzada. Isso tudo que a apostila vai fazer é para chegarmos às fórmulas principais, tá? E nós temos que saber. Então, por favor, marca com caneta, marca a testa aí, certo? O que nos interessa realmente que é essas fórmulas, tá? B ao quadrado, igual a A vezes M. C ao quadrado, igual a A vezes M. H ao quadrado, igual a M vezes N. B vezes C, igual a A vezes H. Isso aqui nós vamos utilizar como representação para aplicação dos exercícios, beleza? Então, em aulas, o professor vai explicar para vocês as relações de semelhança entre elas, tá bom? Então, depois, a última forma, né? Que nós temos que conhecer, que saber, né? Seria o Teorema de Pitágoras, tá? Existem várias demonstrações de Teorema de Pitágoras. A mais importante é essa, né? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado à medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado à medida dos seus catetos. Provando aqui, ó. O quadrado à hipotenusa é igual à soma do quadrado de seus catetos, né? Depois, aqui tem a outra definição, que eu vou mostrar para vocês um videozinho. E vamos aplicar os exercícios, né? Em vídeo, nós temos aqui, ó, um simuladorzinho. Vamos tentar achar aqui, para a gente poder construir para vocês verem. Calderon. Aqui está sim. Simulador de Pitágoras, esse aqui. Vamos ver. Vamos lá. Olha só. No triângulo retângulo, tá? A, B e C, tá? Nós temos o lado oposto a 90 graus. Então, se tem o lado oposto a 90 graus, né? É conhecido como a nossa hipotenusa. Então, o vértice A, vértice B, vértice C. Este lado é a hipotenusa, que está contrário ao ângulo de 90. E os outros são chamados de cateto. Ele vai dar alguns valores. Então, vai falar que um valor do cateto vale 6. Outro cateto vale 8. E a hipotenusa é A. Qual que é o próximo processo, o próximo passo? Se aqui é 6 centímetros, nós vamos fazer um quadrado. 6, aí vem 6, 6 e 6, dando 36 centímetros quadrados. O mesmo vai ser realizado aqui. 8, 8, 8, 64. E a hipotenusa eu quero encontrar. O que eu quero que vocês entendam? Se eu fizer um quadrado aqui também com a hipotenusa, A, A, A vai dar A ao quadrado. Então, a explicação mais simples que nós temos é o seguinte. Se eu pegar espacinhos de 1 e 1 centímetro aqui, eu vou ter 64 quadradinhos. Então, significa que aqui em cima, eu posso colocar os 64 quadradinhos aqui dentro, mais os 36. Então, vai dar quanto? 64 mais 36 vai dar 100. Se eu tirar a raiz quadrada de 100, eu vou ter o lado que é 10. Então, provando que o que é a hipotenusa? Que a soma dos quadrados... A soma 64 mais 36 do quadrado de seus catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Provando. Mas a apostila faz aí um processo de desenho, conceito geométrico. Ela recorta aqui. Faz um pontilhadinho. Vai prolongar. E prolonga. Vai fazer um recorte. E os pedaços vão ser encaixados. Pega esse pedaço. E vai colocar tudo lá dentro, igual o professor falou, em pedaços um pouco menores. Pedaço 1. Pedaço 2. Vem com o risco aqui com o lomba. Esse aqui sobe lá em cima. E esse também. Provando que a soma do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado de seus catetos. Ok? Provando através da fórmula que nós utilizamos. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado da medida de seus catetos. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, o professor pede para vocês darem uma lida aí no material texto, né? E na sequência a gente vai fazer resolução de exercícios na própria apostila, nas nossas lives, tá bom? Forte abraço e Deus abençoe. Bons estudos. Até a próxima aula. Beijão. Até mais. Tchau.